Pão Dourado Fazer um enquadramento aqui Muito claro Muita exposição Beleza Pegou muito chão Ficou muito embaixo Mas na edição Eu consigo recortar Agora cravo e canela Cravo e canela Eu acho que aqui vai pegar bacana Deixa eu pegar aqui Vamos ver aqui As fotinhas estão sendo contra o sol Esse é um desafio na edição Deixa eu ver como é que saiu Ficou bom Bom, 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 bom Cravo e canela Agora mercado Garças Marcos E aí Marcos 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 Eu teria pão dourado nas caixas Afermel, pão dourado Cravo e canela já foi Cravo e canela Cravo e canela Já foi? Mercado Gás Está aqui com padaria pão dourado Está ali É só isso mesmo Ah, que cacanão bonito Vou pegar a façada Mercado Gás Se eu conseguisse uma imagem aqui, hein? Não sei se eu conseguisse Está entrando a moto aqui Acho que aqui eu consigo pegar o letreiro lá, o Mercado Gás Vou tentar pegar a imagem aqui, vou subir em cima da bota, hein? Vou ter a bota do tripé Vou pegar os dois nomes lá, o Fui Tudo certo As fotografias estão tiradas Vou pegar os dois nomes lá, vou pegar os dois nomes lá Vou pegar os dois nomes lá Vou pegar os dois nomes lá, vou pegar os dois nomes lá 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.